Pai, a Ti o meu viver entrego Humildemente eu te peço Vem ser comigo, ó Senhor Tentei ser forte, mas eu já falhei Mil vezes já me perguntei Por quê? Se tudo é tão frio Se o sol já fugiu Se eu nem consigo mais cantar Vem, acalma o meu coração Eu hoje escolhi louvar Teu nome Pois eu sei o Deus que Tu és Ainda está escuro Mas eu sigo pela fé Eu hoje escolhi louvar Teu nome Porque esse é o Teu querer Meu, o Teu amor é vida Nesta vida eu quero ter Pai, o medo às vezes é cortante Vem visitar-me a todo instante Bem junto a Ti preciso estar Bom Pai, talvez não saiba nem pedir Mas vem com Teu amor ouvir Meu clamor Se tudo é tão frio Se o sol já fugiu Se eu nem consigo mais cantar Vem, acalma o meu coração Eu hoje escolhi louvar Teu nome Pois eu sei o Deus que Tu és Ainda está escuro Mas eu sigo pela fé Eu hoje escolhi louvar Teu nome Porque esse é o Teu querer O Teu amor é vida Nesta vida eu quero ter Amém Amém